Doutor Renato Silveira, pode ser que o senhor nunca leia essa carta, mas eu preciso de te dizer essas dores, porque ninguém me escuta. Doutor, eu sinto que apesar de todos os meus esforços, a minha saúde, a minha autoestima, elas parecem fugir de mim. A cada dia que passa, o desafio de viver bem, o desafio de buscar a saúde que eu perdi, só aumenta. E não importa, doutor, quantas dietas eu tento fazer, eu tento, 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 mas parece que para mim nunca dá certo. Todo o meu esforço parece ser em vão. Por mais que eu tente, parece que só é fácil para suas alunas. Parece que só é fácil para outras pessoas. E para mim, o bem-estar, a alegria de viver, só ficam distantes. E ao mesmo tempo, doutor, eu sinto que eu já fiz de tudo o que podia para melhorar a minha saúde. E ela não melhora. Doutor, eu estou chorando aqui agora. Sabe por quê? Eu tenho saudades. Eu tenho saudades que quando eu olhava no espelho, ele me via. Eu tenho saudades, doutor. Eu olhava no espelho e sorri. Eu olhava no espelho e me sentia bela. Eu olhava no espelho, doutor, e gostava de viver. Eu olhava no espelho e tinha vontade de colocar a minha melhor roupa e sair. Doutor, eu não tenho coragem mais de olhar no espelho. Eu preciso te confessar algo, doutor. Eu não sugo na balança faz anos. Doutor, eu tenho saudades de mim. Meu coração está doendo de saudade da mulher que eu fui, da mulher que eu sou. Estou exausta, doutor. Estou no meu limite. Eu não aguento mais viver assim. Se tem algo que o senhor pode fazer por mim, doutor, me ajuda. Eu não aguento mais isso. E Alice, acabei de ler a sua carta aqui. Eu sei a sua dor. Eu sei a dor que você sente. E a saudade que você sente de você mesma. E eu também sei, Alice, que... Você sente que é muito difícil de voltar. Ou talvez, até impossível. Mas Alice, eu trago boas notícias. Eu trago ótimas notícias. Eu só preciso de três dias pra você ter um reencontro consigo mesmo. Eu só preciso de três dias pra que você recupere novamente o sorriso que você já deu naquele espelho da sua casa. Alice, eu só preciso de três dias pra que você reencontre a alegria de viver. Eu só preciso de três dias, Alice, pra você voltar a ser quem você realmente é. Alice, não é normal viver assim. Não é normal se sentir cansada. Não é normal não dormir bem. Não é normal ter dores no corpo. Não é normal estar acima do peso. Ei, Alice, eu sei a dor que você sente. E eu já ajudei mais de 100 mil mulheres a alcançarem o que você sonha e o que você acha impossível hoje. Ei, Alice, eu só te peço uma coisa. Me desafie agora. É tudo que você precisa. Você precisa de me desafiar. E eu preciso de três dias só pra te provar que é possível. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti